Se eu falar pra você que eu tô com uma valzinha na mão, mano. Nossa, falso. Você não fala um negócio desse perto de mim, mano. Val não, VSS, na verdade, corrigindo. Ah, tá. Stop, Gabriel, é por um sete. Paint de 30... Mano, vocês viram meu dinheiro? De um grupo... Mano, eu nasci na Custom e eu vi um grupinho de três caras correndo, passando por mim. Tipo, retão, correndo loucamente, como se não houvesse amanhã. Uhum. Uhum. Aí eu falei, pra onde que esses caras tão indo, mano? Eu fui atrás, assim, fui seguindo eles, tentando achar. Eu achei. Achou? E eles tavam literalmente num lugar novo lá que tem. E ficam os três parados de camper, mano. Aí eu ficava indo de um lado pro outro, dando tiro e gritando pra ver se ele saia ou não, nada. Uhum, uhum. Aí teve um... Aí tem uma hora que eu dei a cara lá, eu acho que eles deram tecar um no outro. Aí depois eu me escondi atrás de uma frechinha de uma porta e esperei alguém passar. Fiquei parado também, mano, marcando. Ah, precisa de energia pra craftar o bagulho, mano. Eu fiz um girador, Faw. Palmas. Caralho. Parabéns, mano. Que comeram, não sabia o que você tava fazendo. Você é louco, Faw, não faz negócio desse. Caraca, mano, tá louco. Ah, você que tá louco, mano. Não é eu que tô louco. Pô, acabou minhas balas de Vector, eu não consigo comprar, mano, esse tipo de munição. E agora, mano? Gente, eu vou jogar uma de Skeve. Eu preciso mijar, na verdade, mas eu vou uma de Skeve. Pô, e se eu ia te falar que eu tô com três Vector agora, mano? Eu diria parabéns, mano. É isso que eu diria, mano. Né? Mas faltou com duas, na verdade. Claramente pra mim, mano. Estava com a Rappel, já são sete meses com esse rapazinho, bem estruturado, jovem, charmoso e educado. Nem parece que a cada dez palavras, oito eram palavrões há oito anos atrás. Obrigada, Faw. Um beijo pra Kanja e pro passinho do Alibabá. Quê? Mano, eu não sei o que é Kanja. Não, por que obrigada, Faw, mano? O Faw não falava palavrão, eu que falava mais palavrão. Agora eu sou da paz, mano. A tela bugou, né? Agora que eu vi, calma aí. Pô, eu era um jovem, putz, mano. A flor da idade, né? Agora não, agora eu já sou um jovem mais maduro. Agora eu não falo tanto o absurdo, né? Mudei, mano. Mudei, mano. Ainda falo uns palavrões, né? Mas o Faw te segurou? Será que foi o Faw, mano, que me segurou os palavrões, mano? Ô, Faw, estão falando que você me curou, mano. Eu te curei? É, porque eu falava muito palavrão. Daí depois que eu comecei a falar com você, eu falo menos. Porque, né, eu tenho vergonha, né, de falar palavrão na sua frente. Como assim, mano? Mas como assim, cara? Você é um ladies and gentlemen, mano. Daí eu não gosto de falar palavras de baixo calão, mano. Ah, mano, eu acho que você tem que ser você, mano. E talvez você, o novo você, não fale tanto palavrão quanto o seu antigo. Talvez o meu novo eu é um eu melhor. Porque a gente tá sempre evoluindo, né? Pense nisso, mano. Exato, mano. No passado a gente faz coisas... Porque a gente se arrepende no futuro, né, mano? Mas isso faz parte da vida, né? Pense nisso. Sim, sim. E eu digo mais. Só digo isso, né? É isso, Faw, é isso. Quem acha, mano? A minha avó já dizia, se você não tem o que falar, minhoca lá, mano. Vambora. Calma que eu tomo uma de skev aqui, dando aquela aquecida, tá ligado? Vou matar o cara que tá aqui já. Nossa, eu caí do telhado Mano, que susto, cara Voltei, Paulo, vambora? Cala Você não ia amar de skeb? Deixa pra próxima, vambora, mano Amelo, bré, pelo sun Por quê? Queria vender um boné, mas não consigo Não, não vende não, vambora, vambora, tá valendo agora Caralho, cara, mano Que susto, qualquer lugar Eu preciso pegar a Saleua Eu preciso pegar a MP133, a 12 Deixa eu ver o que mais que eu preciso Preciso, mano Preciso encontrar Armadura pro Skier É o 3M? Acho que eu já tô, calma aí É o 3M branco, mas tem que ser Fight and Rage Já tô, já tô, achei um ontem de skeb a noite Deixa eu ver É isso mesmo aí, ó Tá na mão Paulo, onde é que você tá aqui? Você vai armado, nervoso? Paulo, eu não trabalho diferente Você sabe, você me conhece Você me conhece É verdade, eu te conheço Nem sei o que eu perguntei, desculpa, mano Você me conhece Ó, tem mais um aqui, introdução Eu tenho que encontrar o acampamento do Jagger A mensagem do Jagger E entregar pro mecânico, mano É, mano Finalmente, tarquinhas Pô, cara, jogamos tarquinhas Eu não tenho munição pra essa arma Então eu vou ter que guardá-la, gente Depois a gente volta com ela Pô, pior que eu tô imortal com ela, hein Nossa, mas a bala do... Nossa, é muito cara, mano Isso que é fuck, né? Eu tô imortal com ela até agora, mano Mas, putz Não vai dar, né Infelizmente Compra Eu não consigo comprar essa bala .45 Cadê os proper de Tarkov? Onde eu compro bala .45? Eu não consigo, velho Não existe É pra se mijar, velho Eu não sei onde eu vou comprar a bala .45, mano Nesse nível baixo, no caso, né Pô, fala Alguém vende bala .45 Esse nível baixo, assim Que eu tô? Hum... Pra Vector? Não faço ideia Eu acho que não, mano Só 9 por 19 Mas não é a tua, né? Não, é .45, eu acho É, ó .45 Vai no carregador E clica Linked Search, mano Dá o botão direito Vai Linked Search Aí ele vai em Amo Ele vai mostrar todas as munições que tem Então, é que eu não tenho nível pra isso ainda Só nível 10, né? Ah, é verdade A hora que é PC Keeper 2 Meu PC Keeper, então, não é 2 Infelizmente O PC Keeper é 1 Preciso de nível 10 pra ele virar 2 Ixi, nem o meu é 2 Ainda preciso gastar uns dinheiro nele, mano Pra... Pra... Pra virar nível 2, mano Fala pro Fall levar as munição Ele falou que nem o dele é 2, mano Eu só não sei que arma que eu vou agora, mano Acho que eu vou com essa casinha tunada dos caras, mano Puta, esses pentes... Ah, esses pentes 60 não é Finding Raid? Founding Raid, então Botar umas balinhas aqui Botar umas balinhas aqui Só bala bosta? Sim Mas é o que dá É o que eu tenho Infelizmente, mano Ah, eu tô pronto, hein, mano Tô pronto, mano Ó, a casinha, mano Só comprar umas balas Ah, eu preciso mijar, na verdade, antes, mano Quando a gente for pro jogo Eu vou dar uma Uri Uma Uri e nada Eu tô quase fazendo xixizinho na calça, mano Olha o mapa que vai ser Ai, mano Iluminati vira pelos 8 Ela já percebeu Que o Fall lembra o Diogo Vilela? Meu príncipe, eu não sei quem é Diogo Vilela Você me desculpa, velho É, era pra... Podemos ir... Você tem missão na custom? Eu não sei mesmo Fal, eu tenho a de achar o dormitório, eu acho Eu tenho que encontrar a carga valiosa Escondida É a do trem? Eu não lembro E o corpo do mensageiro Qual que é o nome da missão? Ah, é o que eu botei em português É, é o valuable... É o chantage... O chantage... O chantageista É o find a valuable cargo lá, mano Eu não lembro onde é que é, mano Encontre a chave Depois o corpo do mensageiro Deve ser em algum quarto dos apartamentos, mano Ah, tá Eu sei qual que é Gente, eu não sei quem é Diogo Vilela É a chave que tem naquele corpo Dentro da mãe, lembra? Aham Tá, vamos lá então Você quer? Tô pronto, bora Tô, vambora que eu vou mijar Eu vou dar a go e vou mijar Custom... Cadê o Galagol, mano? O Galagol... Ele falou que ia aparecer Mas normalmente ele vem depois das nove Durante a semana Ah, mano Fala sério, velho Ela não vai ser em colete? Convida aí, convida aí Não, meu bagulho é colete já, cara JP, Brea, plus sub Denimito, Brea, plus 3 Olá, amigos Ai, eu preciso mijar Nossa, eu preciso fazer um xixi gigante Ah, eu te convidei Você não me convidou? Ah, eu não Já achei Pode dar a go, vamos mijar Papai voltou Bem nozinho Não nozinho não, mano É, voltei Boa noite Gabriel, Brea, plus 4 Nate mandou parabéns Calma, que? Nate mandou parabéns Viu lá? É, mas aqui não é meu aniversário, né? Como é que ele mandou parabéns, mano? Não tive ideia Brea, plus 29 Quase trintão, hein, Alan? Que nem você É? Tá louco, mano? Ah, os caras tão loucos, cara Trintão, mano Tu não reparou o teu rig? Mas meu rig tava quebrado? Não, né, mano? Gente, o que vocês tão falando de 31 anos, mano? Vocês tão louco, velho? Pais e amor, Brea, plus 22 Gabriel, Brea, ah, já tinha lido Cabreira, Brea, plus 11 Quase aniversário, tamo junto Valeu, abraço, abraço Cabreira, obrigado, mano É, homem de gão, Brea, plus 5 Também, muito obrigado, mano Ai Passou meu olho, mano Começou Vamos, falo Vambora, mano Vambora que eu tô Ah, ver O que eu tenho que fazer mesmo? Peraí Eu não sei, não Eu tenho que ir num lugar buscar inteligência Calma que o meu controle tá quase batendo aqui Eu vou bater o mouse Onde você tá? É, falso Você tá precisando encontrar inteligência mesmo Já tem um tempinho É, porque eu já te ensinei tudo que eu sei, né, mano Então, pra gente te ensinar mais coisas Talvez eu tenha que encontrar mais inteligência Beleza Quer ir no apartamento Olha, vamos matar os boss Ou vamos É que eu vou precisar voltar no acampamento, né Eu preciso ir no corpo do cara, pegar o... Mas você vai ter que ir pra lá Deixa eu ver se eu tenho essa chave Você tá ligado que os caras vão tudo Isso não é pra gente, né, mano Eu escondo o número da partida que a gente tá Ah, eu também Tem que começar a mudar o mapa? Mandar por... É, mandar por o zap ali, né, mano Falar opa O zap Camufladaço, né, mano É melhor, né, mano Não sei, mano Porque nesse jogo a qualidade abaixa Até hoje eu não me senti snipado, pelo menos É que ontem a gente matou o mesmo cara três vezes, você lembra? Na verdade foram dois caras que eu matei duas vezes, os dois caras A real é que teve um cara que tava snipando ontem Na primeira partida que você veio comigo Lembra que eu matei um cara nas nossas costas? Não Aquele cara, ele tava level 1 Veio de M4, tudo E ele veio, tipo, abaixandinho É mesmo? Só que... Né? Mas eu acho que é muito difícil snipar no Tarkov Você não acha, não? Não, como assim, cara? Os gringos tudo esconde a tela Os shroud, quer dizer, a maioria, né, dele Tá magro, Alan? Tô, cara Pô, da hora, mano Sei lá, mano Uma coisa que eu tô é com vontade de comer um hambúrguer, mano Nossa, velho Só ele é de bribar pelo sub Hein, tá caro? Bumby Eu peguei lã Lã? Aham Oxi Nem sabia que existia isso Eu peguei a Lã Entendeu? É meu nome Que muita gente me chama de Alan Você se pegou? Ó, vamos manter o silêncio, né, mano? E aí, qual que é o nosso plano? Ah, tem essa chave Tem um cofre, eu acho Não tem? Acho que o cofre não é aqui, não 114 tem Ai, foi eu, tá? Eu não ouvi nada, mano Cara, eu tô loteando as gaveteiras aqui Não sei qual que é o seu plano Se achar bolts aí, os parafusos, eu preciso, viu? Pra conseguir tonar a arma Achei um clock, mano Um relógio É valioso, hein? Eu sei Já até fiz a retirada aqui O clock é o outro, né, mano? É o passarinho Onde você tá, Fal? Estou no segundo andar No quarto que tem um Um Doug Johnson Cara, eu não trouxe stop heavy bleeding, então Eu desci, eu desci Tô lá de fora, viu? Eu tô em cima da mesa aqui Vai pro outro prédio? Tô aqui dentro agora Entrei E aí? Vamos, é Ué, você que abriu aqui? Foi Caraca, mano O cara tá rico, velho Chave mais rara do jogo, mano Vem dela Eu sei, eu sei Deixa eu só abrir esse outro aqui, mano Vem que vem um Um Bitcoin, quer ver? Bitcoin, ó É, vai vir sim, viu? Oxe, não foi dessa vez Mas foi quase Vou pegar um saleoa pra você, tá bom? Oh, preciso, viu? Esse jogo me dá medo Eu não gosto de jogar ele Eu queria parar de jogar e nunca mais abri Pronto Onde é que você tá? Aqui embaixo Vamos pro outro prédio? Vamos pro outro? Bora Cara em cima do prédio? Mano, falar que tem cara em cima do prédio Eu acho que é mentira Porque eu não confio Em cima do prédio não tem como Só nós foi um terceiro andar, né? E aí, quem vai correr? Eu vou, Alan Salva meu loot, viu? Que susto, ai Também não gostei não, viu? A tubosa aí, vai Tô no segundo, viu? Tô no terceiro Cara, eu preciso arrumar o post effects Isso daqui pra deixar mais claro, calma Habilitar Vou deixar aqui mais 25 de brilho Eu cancelei, calma Tô no segundo Eu preciso tirar um tempo pra arrumar isso, mano Depois Ó Quero ver quando você sair lá fora o brilho que vai ser Vou pegar uma bola vermelha Não mudou nada, mano Você que tá andando? Uhum Você tá no terceiro? Não, tô no segundo, eu acho Sou eu Ah, não sou eu Pô, não ficou tão claro não lá fora, mano Clique em visualizar Ah, dá pra eu visualizar? Cadê? Como é que eu visualizo? Ah Ah, é Nossa Ah, muda porra nenhuma, mano Mexe na saturation Coloca 50 Pra você ver Fica muito mais bonito o jogo Fica saturado, né? Vou botar 20 Eu não gosto de muita saturação Poder de cabeça, né? Nitidez Luma Ó, deixa mais claro Nitidez Luma Ah, porra! O que? Calma, graduações de cor estava Jason Quem que é Jason, mano? É aquele cara lá que fez o filme Nossa, deixa muito escuro Vou tirar a saturação de cor Pô, mas claro Pra mim também é uma bosta, na verdade Jason! Jason! E aí, Faw? Onde o senhor está, mano? Ah, mas... Não, está um pouquinho mais claro, né? Mas... Eu acho que esse color grading É pra... Nossa, eu coloquei noni Noni é o quê? Nem... Noni é nenhum, né, Faw? Nossa, mudou um pouco aqui a... Estava Jason Por que que estava Jason? Você está andando? Não Eu dei uma andadinha Mas parei agora O meu estava Jason também Acho que é o padrão o Jason, mano Ah, eu estava Jason Vou botar Jason de novo Tirei sem querer Agora eu não sei onde está o Jason, velho Ah, pior que eu gostei da coloração do meu Eu preciso arrumar fora Porque eu estou com medo de ficar muito estourado Tá ligado? Vambora? Cansei daqui, mano Não pode mais usar o da NVIDIA? Cara, eu não lembro Eu acho que não A gente tem que ir lá no corpo Pegar a chave Tinha um pessoal que estava deixando o jogo muito diferente Eu estou no terceiro andar agora O que é que pulou? Você está pulando, louco? Eu, é Vou sair aqui pelo segundo andar, mano Eu estou no segundo? Eu estou no terceiro no telhado Estou correndo A gente tem que ir em sentido de construção Para pegar o corpo Você sai onde? Vou sair no segundo andar Não saí ainda Estou só olhando a... Ah, eu estou aqui no segundo andar com você Eu não consigo passar aqui, infelizmente Está saí, mano Está muito claro? Cara, não está muito claro Vai Jason Não está, eu não achei muito claro Eu achei bom, mano Está bonito Ai, que susto Esse mês de janeiro não tem lançamento nenhum, quase, né? Tem dois Hitman 3 e The Miriam Dois grandes, né? Tipo, lançamentozinho de joguinho Meia bomba assim Deve ter mais Mas os importantes São dois Aí o hitman é bom Madeira foi... Foi eu, eu acho, mano Precisa matar esse Kevin ainda? Não Então, mas eu vou ter que achar a chave no corpo do cara Que, tipo, vai estar lá, mas daí... Tem cara aqui, tem cara aqui Em cima, em cima, em cima, em cima Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Está na escada Vou pegar o morrinho atrás Matei, uma bala Ah, Skab Era Skab Nossa, ele tomou uma bala Mesmo sendo Skab Tomou uma flamejante, viu? Machucou? Nossa, foi uma ali Pau, foi um stripezinho, tá ligado? Uma carteira aqui A chave, ela sempre dropa, ela Então, é de boa de achar Ah, então, eu sei A chave, eu estou ligado Que sempre dropa Será que eu quebro a perna Se eu cair aqui? Quebra Ah, você está me tirando, né? Caralho Não, eu, imbecil Lógico que eu quebrei, né? Eu falei Pô, fui testar, né, cara? Como é que eu vou adivinhar, mano? Mas eu te disse Mas quando você me disse Eu já estava no ar, Pau Eu já estava, tipo, sabe? Caindo, mano Ah, meu Deus Olha que eu estou me curando aqui, mano Nossa, velho Vamos embora? Vou no corpo do cara pegar, hein? Uhum Estou contigo Se eu não morrer no meio do caminho Eu vi passo, hein? Não foi eu? Não É, isso é o problema desse jogo, né? Eu ouço coisas Eu não sei se são reais Tá ligado? Pode ser passo Pode ser um tiro longe Cadê o corpo do defunto? Dá pra estar aqui, não era? Quero passar naquele prédio ali, mano Ó, tem cara morto aqui, hein? Vários Ixi Você que tá na parede aí? Sou Ihhh Tá loteado já, tá loteado Tá sem tag Cadê o corpo do defunto que eu preciso? Dá uma licença aí, mano Um lutei, o outro vê, né? Se eu lutei, vai dar arte, mano Bom filme, Soul Tem um colete branco aí Não sei se você terminou Opa, caralho Eu esqueci de falar do Soul, né? Eu falei do Star Wars Eu assisti Souls também Nesse tempo de férias Muito bom, mano Muito bom, mano Achei a chave Cara, eu vou pegar esse colete Pra não ter mais nada pra levar Entendeu? E aí, Falco Qual que é o nosso plano? Quero passar nesse prédio aqui, ó Opa Tem impressão de ter usado algo aqui, mano Não tenho certeza Olha o pica-pau Cara, parecia, né, mano? Onde falaram que tem coisa médica nessa região nova? Onde é que é? Eu preciso de saleua, mano É, eu dei esse prédio aqui Então, a questão é Será que é esse prédio aí? Gente, alguém sabe Passa aqui, Falco Aí dentro? Você já entrou? Eu entrei É mentira Eu não sei, cara Esse jogo é fuck Tá ligado? Eu ouvi Mas acho que era tu andando Tô atrás de você Vou fechar a porta Só pra garantir Aqui, ó Ah, já passaram aqui Já tá aberto Já? Deixa eu ver se tem saleu aqui Vamos abrir uma Aí, dois e coisinha Caralho, eu andando na maior tranquilidade aqui O Fal Avalanche É aqui, ó Aqui tem muito item médico Acho um saleu aí pro pai, mano Dessa vez Já pegaram Já Mano, essa parte tá parecendo a reserva, né? Uhum Pelo menos pra mim Não sei se eu tô feliz Que eu não tô vendo ninguém Ou se eu tô triste Acho que eu tô feliz, mano Alan, imita o Dumbledore Eu não vejo ninguém Eu fico triste É isso que eu tenho pra hoje Infelizmente Tem uma inteligência aqui, velho É, ó Tem uns gaveteiros aqui Eu quero Eu preciso de parafuso Isso Lutei os dois mesmo Isso Cada um Não, mas não tô falando Da gente lutear O gaveteiro, entendeu? A questão é que Ninguém tá dando cover Pode chegar um cara por trás da gente E fazer E matar a gente, entendeu? Não, mas qualquer inimigo Teria que fazer um barulho Tripsi de escada Eu fico lendo o chat Mas, mesmo assim Nunca vejo as mensagens que ele vê Então, é porque é tudo falso Essas mensagens que eu leio Eu crio mensagens falsas, mano Tá ligado? Pra fingir que eu tô respondendo Mas, na verdade, essa live é gravada Eu não tô respondendo ninguém Eu tô falando qualquer coisa Pense nisso É uma live gravada Eu só invento Que eu tô lendo alguma coisa, mano É verdade, mano A Copa do Mundo foi da hora É verdade Como é que é? Você tá aí embaixo? Eu desci a janela? Tô Cadê você? Cara, eu tô do lado de fora, na real Eu desci pela janela Tô saindo, mano Boa tarde Sim, gente Eu acho que até o Minha ganha o Big Brother também, mano Ó, tem corpo aqui É o que eu acho, né? Vou voltar nela, pelo menos Pra ela ganhar, mano Ó, tem um CMS aqui Ah, mas não é fighting raid Caralho, velho Eu só vejo os defuntos Mas eu não vejo ninguém Tipo, eu não ouço o tiro Os caras morreram do quê? Embargo? Infarto? Foram levados Travou Vai deixar a arma do tiozão aí, mano? Eu não Pega aí, pega aí Eu tô safe Vou grupar essa porra aí Que ninguém liga Pegar isso daqui Não sei nem porque eu tô levando essa tos Pra falar a verdade Você já fez a missão de entregar a tos? Já Eu acho Ah, então tá safe Vou levar um purê de abóbora Pegar um contact Pegar uma tala ali Uhum, uhum Ó, tem um cara aqui Tem um cara aqui na frente Ele correndo, ó Vi Nossa Que 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 Você deu bala de Vector? Foi uma, Faw Não foi bala ali Foi uma Foi uma só Puck Foi Foi isso que eu fiz Matou? Matei Caraca, eu tava no burst mode, velho Mas acho que foi o que eu matei Ah, tá Ah, tá Faw Foi você sim Você não tinha nem atirado ainda Eu já dei o plough É É, príncipe É Hum Ó, serve só disso aqui, ó Bruma Quest, mano Pega aqui na mochilinha do Jerigo Tanto Nem vem, mano Pô, tomar um leitinho também, viu, mano Fala pra você Fui eu, né, gente Que matei Nem vem, mano Que que eu vou precisar de uma quest É desse Cave Player Essa Tuxonka aí Você vai precisar pra entregar pro Jagger Tem que ser Fighting Raid Ah, não Calbi Então você tá vendo Tuxonka Caralho Vamos embora Olha, Faw Se você disser Eu digo que sim, mano Onde você tá Tô aqui Luteando aqui Uma bola branca Quer uma bola branca? É Quê? Quer uma bola branca Uma bola vermelha Pra você construir o seu hide-down? É Não, obrigado, mano Calma, não olha pra parede ali não Viu, mano Por favor, mano Fazendo isso pelo seu bem Beleza E aí, let's go? Let's go Onde que a gente extrai, mano? Você nem fez sua quest ainda É verdade, mano Onde é que eu não vou ter que ir lá no lugar Pra fazer a quest? É no guindaste Aqui do lado É no guindaste? É, ó Você pegou esse saléu aqui dentro? Nem tem saléu aí Porque semente pra mim Não, eu perguntei Se você conseguiu pegar um saléu ali dentro Ah, tá, não Onde você tinha pego Ah, tá, falso Semente, né, mano Pelo amor de Deus, mano Sem guindaste Semente, semente, semente Bora lá, então, vai Yes, onde? Follow me Yes Ah, não fala, mano Os caras vão te ouvir Ah, eu não vou passar aí por baixo Nem fudendo Eu vou morrer Chega mais, chega mais, chega mais Pode vir, pode Eu acho que eles vão abrir todos Eu não preciso pagar o point, mano Será, mano? Pô, Fabriá plus 9 Láxio, Fabriá plus 30 Você não precisava do 3M? Eu já usei o 3M Eu já te... Eu peguei ontem de skev, mano 30 mesinhos Obrigado, mano Eu peguei ontem Já terminei a corte do 3M Não consegui, não, mano Por que que você não conseguiu? Pular aqui, ó Fica de toda dor Lembra de pôr o pé Calma, agora que eu me toquei Ali é o Old Gas Station? Passo, passo Eu ouvi também, eu ouvi também Foi aqui dentro, esse pai, hein? Eu vou passar, você entra? Não, né? Cara, esse jogo é muito louco Mas é o seguinte, marca essa porta Ele tava aqui dentro Eu já ouvi passo em 5 ocasiões diferentes, mano Eu consigo entrar pelo outro lado Eu ouvi passo aqui Eu também ouvi Nossa, o cara aparecer ali Ia ser a play of the game Que eu tô camuflado, hein, mano O que é isso? O que é isso? Entrei Entrei Esse tiro foi lá onde você tem que ir Bora Posso furar agora, Fá Tá dentro Mas teve passo Eu também Eu tenho 47 No mesmo instante que você falou passo Eu ouvi o passo também, tipo Pode ser aqui embaixo Nossa, tem embaixo agora? Desde quando? Não tô vendo nada aí embaixo Eu não vou entrar nem a pau Não, eu não entro em nenhum lugar aqui Nem se me pagarem muito dinheiro, mano Passo, 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 passo Para, para Já tô vendo É um Scavi É um Scavi Pô, eu não vou conseguir acertar ele Scavi player? Eu não sei se era Scavi player, mano Tava andando aí, mano Onde você tá? Correndo Aqui É ali, tua missão ali fora É naquela casinha ali? É Então, o Scavi O Scavi tava passando aí, mano É capaz dele bem Tá ali, né? É capaz dele estar ali, é Exatamente É capaz dele estar ali, inclusive E aí, você vai descer comigo? Foi tu que abriu a porta? É você aqui? Ah, sou eu, Alan Calma, Fal Calma Meu pai entrou no quarto Pisou no meu mouse Sem querer, mano Caraca, mano Eu vi Assustado com seu pai, mano Apertou o botão ali, mano? Apertei, apertei Olha o Scavi que tava aqui Tinha um Scavi aqui, 100% Ele deve tá aí Não tá Nada Necas de kitibiribas Dá o cover, então, mano Quando você atirou, ele correu pra algum lugar Só não sei aonde, vai Peguei Pegou? Sim Bora, espera aí Ai, é player isso aí, velho Machuca demais Tá lá perto do galpão na direita Saindo aí à direita Na porta do galpão Sou fraturado Isso que eu falo É o cover, né, mano Eu tô pegando meu bagulho ali Não dá nem tempo De eu pegar meu bagulho Ah, eu tô morto Há muito tempo, mano Porque eu tava pegando meu negócio Tá ligado? E aí, mano Faltou aquele cover, né, mano? Poxa, eu tomei tiro, mano E por que eu que morro? Você tava atrás de mim, mano Ah, mano É só eu que me fodo, né, velho O cara mirou em você Certeza E matou eu, mano Eu tenho certeza, velho Era, era Scavi Eu acho que é player Scavi Não é o bot Sniper não, né? O Scavi Sniper Não, não É player mesmo É player Scavi mesmo Ah Cara, eu só me fodo nesse jogo Por isso que eu não jogo Você viu, mano? Porra, mano Nem mirou em mim Ele nem mirou em mim Certeza, velho Gabriel, abriá pelos três Ah, agora eu tô pagando Liga de camper Marcando ali, cara Ó, mata esse cara aí, mano Tá? E... Ah, nem matei Obrigado Agora me... Agora me... Agora me... Agora me... Salva meu item aí, hein Hum Vamos mais disso Fechar a porta ali, mano Será que alguém te acha? Que que você falou? Ah, falo Acha, né, mano? Ah, pelo amor de Deus, mano Ah, não sei lá, mano Não sei, mano Caralho, mano Que que eu tô com a roupa Do time da Rússia Aqui da Copa do Mundo Das Olimpíadas, mano Que louco Pena cover do pau Ah, mano Não deu nem tempo Nem dava pra saber onde o cara tava Eu acho Ai, mano Cara, sabe o que é foda? Eu tenho certeza que esse cara Nem sei se ele mirou em mim, mano Porque o pau tava na minha trás de mim, né Na minha trás Na minha trás Guto Brea Pelo Z6 Boa noite, Sr. Ferreira Venho por meio deste recado online Informá-lo que sua assinatura de cabelos Castanhos está esgotando Por favor, renove a assinatura Pra evitar cabelos grisalhos Agradecemos sua preferência Na tiozão do Pave Corporation Meu Deus Quer que eu leve a sua Vector? Pô, se quiser trazer minha AK Nem é Vector, mano É uma AK Se quiser trazer, mano Tanto faz, mano Deixa eu só ver um negócio aqui Nossa! Nossa, essa dog tag vale ouro Ai, quero hambúrguer, mano Por que eu gosto tanto de comer hambúrguer, pau? Caraca, um pentão de 60, velho Dois pentão Dois pentão Traz os dois pentão Pra mim Levo, 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 levo Tava cheio de loot, hein, mano Vai correr pra onde, ô bostinha? Agora eu vou morrer Porque eu tô sangrando O que você falou? Falta uma mutada aqui Que infelizmente Puta, é Heavy Bleeding que eu tô Tô de Scav, né? Não tem muito o que eu fazer Pô, você tinha um grenade Duas grenades Pau É isso, né, mano? Usa o tourniquete Calma, vai quebrar Vai tirar minha bandagem? Minha sangramento? Tira Heavy Bleeding? Se eu usar isso? Ah! Isso tira Heavy Bleeding Eu achei que isso daqui Tirava quebração de braço Ixi, tem mais gente aqui Caralho Eu achei que era uma tala Não um tourniquete Nossa, agora eu não tô enxergando nada, mano Eu vou correr Alguém provavelmente tá me ouvindo correndo E daí o cara vai me dar tiro Eu vou me assustar Vou gritar Falar, ai caralho, que susto Daí eu vou morrer E falar que o jogo é uma bosta É isso que vai acontecer Vocês conhecem bem? É, não Irmão, se você era do bem Eu não quero nem saber, velho Eu já tava marcado pra morte Ele era o Player's Cave Desculpa, mano Me desculpa, mano Teve uma coisa que eu aprendi na escola, mano Sobre isso Antes dele do que eu Então Eu matei mesmo Eu já tô marcado pra morte Algum's Cave Me ver Os caras já vão vir revoltado Quanto tempo tenho ainda? Dez minutos É, aprendi isso daí na escola Tá luteado tudo, mano Cara, sabe uma coisa que eu percebi No servidor brasileiro? Os caras são muito mais tranquilos de skev Do que os gringos, mano Porque Todas as vezes que eu joguei de skev Eu achei uns skev Que não matava Tá ligado? Difícil isso, né A gente ouve Até o momento certo Eu não Todo skev me mata Agora é o momento certo Olha ela Sabe tua arma, tá? Tô levando ela Mano Pô, como que esse cara não morreu? Eu não conseguia botar a mira Que eu tava muito perto da porta, velho Que bosta Da porta não Eu tava muito perto da parede Eu não conseguia mirar, velho É, ruim quando acontece Que você topa com o cara E aí a tua arma sobe, mano É, não, então Foi tipo isso Eu não conseguia botar a mira Porque eu tava perto da parede, mano Que raiva, velho Mas não foi topado com o cara, não Ai Nossa, mas o cara tomou uma bala ali Nas costas das nuca, né Nas costas da nuca Quer dizer É que a nuca não tem frente, né Tem costas, né, mano Tô extraindo, tô extraindo Uhum, uhum Tô levando tua arma E tua tua pente de 60 Que você tinha, mano A joga é uma bosta, né, mano Giovanni, Brapalos 4 Melanzi, tudo bem com você? Giovanni Tudo ótimo, mano Tá tudo ótimo, mano Liuvas, Brapalos 49 meses É dois Pá, pá, pá Caralho, 49 meses É um tempinho, hein, mano Do Zenia Govorum Do Zen? Do One Direction? É, o que eu ia falar? Então, Faw Posso falar um negócio sério pra você? Não É... Fala mais de boa Não precisa ser sério, tá ligado? Fala mais relaxado Entendeu? Não precisa ser sério Entendi Entendi É que eu esqueci o que eu ia falar mesmo Você tá trazendo minha arma? Yes, baby O que você tá trazendo, baby? Fala pra mim Só sua arma mesmo, viu? O seu pente de 60 Gostei Só um pente de 60 Pegou de 30 Eu deixei lá Ah, beleza, mano Você vai fazer o serviço pela metade? É isso? Vai deixar meus... Não é, velho Eu vou vender essa porcaria aqui, mano Cara, você mudou, mano Você não falava esse tipo de coisa antes, não, mano Tô zoando Tô zoando Eu vou levar um pente de 60 Pra você a mais Ai, ai É, tá vendo, Alamo? Eu te influenciei A não falar mais palavrão Você me influenciou a quê? Pô, você é uma pessoa melhor, né, cara? A nunca desistir Exato Né? Exato É isso, mano É isso Tá, você tá levando minha arma, né? Então eu vou botar um coletão aqui E o coletão vai ser Esse aqui E o capacete vai ser esse aqui E o fone vai ser esse aqui Não tem, gente Não tem nada Mano, fica nessa tela de next eternamente aqui pra mim toda hora, velho Cara, esse jogo é incrível, né? Os caras, eles não conseguem fazer um jogo que funcione Toda atualização tem algum problema É incrível Isso, você não acha? Impressionante É impressionante Puta, eu não tenho mochila, cara Você acredita? Vou ter que comprar Nossa! O Regma não vende mochila Ahn Pau, eu não tenho mochila Eu levo uma mochilinha pra você Não, eu tenho sim Eu não tinha visto Fica tranquilo, My Prince Eu tenho sim Você perdeu aquela Vector? Ah, nossa Não, eu não tenho bala Infelizmente eu não tenho condições físicas De comprar aquela bala, mano Tá, o que que eu vou ter que levar então mesmo? Pente, né? Que você não teve a capacidade de trazer o meu, né? É isso? Eu estou levando a tua arma E um pente de 60 adicional à tua arma Perfeito, meu príncipe Perfeito É tudo que eu preciso 120 balas descarregadas, mano Acho que é o suficiente pra você matar pelo menos 120, tá ligado? Sim, sim, sim Uma bala pra cada É isso Nossa, meu inventário um dia eu vou arrumar Não vai ser hoje não que eu tô com preguiça É... Botar isso aqui Botar isso aqui É que eu só tenho bala ruim, né? E aí, agora vamos fazer a quest certa agora? De novo? Sem morrer? Agora você já tem a chave pelo menos, né? É, meio caminhando, né, mano? Bom, eu tô pronto Vambora? Squish, 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 squish Tem um botão pra organizar automático agora? Tem mesmo? Aonde? Aonde? Ah, mas eu não vou... Ah, aqui? Puta, mas eu tô com medo de clicar nesse botão E perder todos os meus itens, mano Não, eu não vou fazer isso, não Eu prefiro organizar a mão, mano Sei lá, mano Esses caras... Né, eu prefiro eu ter controle da minha vida, mano Entendeu? Vou tomar um saleua pra casa de merda, mano Vamos, Fal, vambora? Vambora? Vamos, então? Só um minuto Vambora? Vamos Vamos? Vamos, então? Sim, sim Vambora? Vamos, então? Vambora? Vamos, então Vamos, vamos Mesmo mapa? Ah, mano Os caras vão me snipar, velho 3 da tarde, né, mano? Esconde a tela, esconde a tela Esconde a tela Ah, agora todo mundo já sabe Não esquece minha arma Não esquece as coisas, hein, mano Giovanni, venha pelos 100 bits A tua arma está aqui Ah, eu sou muito seu fã Você já me ajudou em muitos momentos difíceis Te agradeço muito Um salve pra você Pra mim, né? Vou até fazer seguro dela Obrigado, Giovanni Valeu pelos bits, tá, mano? O que você falou, Fal, que eu não entendi? Até fiz seguro dela, mano Pra garantir o retorno Não, obrigado, mano Caso aconteça algum imprevisto Obrigado, obrigado, Fal Você é um anjo, sabia? Você é um anjo, mano Acho que a Terra é um lugar melhor Com você nela Se encontrar um Juninho Se a gente encontrar um Juninho Já sabemos Como é que é? É que tinha um Juninho no lobby Um Juninho? Um Juninho? Vou no banheiro, já volto Vai Bom, ele foi, gente Chincha, Brépolos 23 Boa noite, Alinho Já te falei Esse ano que te amo Não? Ah, então te amo Feioso da cara bonita Ah, Chincha Obrigado Esse ano eu não sei, mano Só me ofenderam Esse ano por enquanto, mano Lux, Brépolos 6, Tarkas Tá de volta? Ah, cara Até eu parar de jogar Tá, né? E provavelmente vai durar o quê? Uns... Três dias, mano Não, mentira Não vai durar três dias, não Que eu tô me divertindo, mano Tessou o Brépolos 15 G. Bonfim, Brépolos Sub Henrique, Brépolos 39 Leonardo, Brépolos 16 João Silva, Brépolos 8 Talita, Brépolos 9 Também Urubu chegou Ah, nasceu mais um, mano Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum Como tá ele Ah, ele tá bem, mano Tá very crazy cat, man Inclusive, a hora que eu fui Na cozinha lá Eu botei comida pra eles Eles sempre vêm Gente, eu vou ver um negócio Vocês permitem eu ver um negócio aqui? 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 Pronto, já vi um negócio aqui Rapidinho, mano Deixa eu ver o grupo da família no zap Marcos de Apple os 20, muito obrigado É... Ainda bem que nosso funcionário saiu da greve Brincadeira, te amo Tem eu? Cara, eu não tava de greve, mano Eu tava, tipo, de recesso, mano Nem sei o que isso significa Mas é uma palavra muito dita aí no fim do ano, né É tipo quando você tem muita coisa em excesso E você quer cancelar esse excesso Daí você fica de recesso, mano É o contrário de excesso É o extravio, mano Nossa, eu falei tanta bosta em 10 segundos Que eu não consigo nem... Júlio, Bréplus 5 Fala ali, tu prefere tração traseira ou dianteira? Tração nas quatro rodas, mano Pra, tá ligado, sair parada aqui na cidadezinha, né, mano Tração traseira é da hora também, mano Gambete, Bréplus 2 Tração dianteira é uma merda Marcos de Bréplus 20 Sherlock de Bréplus 100 Ah, já tinha lido, mano Ai, mano SVJ que eu diga O que é SVJ, cara? Quem falou de SVJ? Vocês são loucos, mano Caralho, mano Caralho, mano Vocês são loucos, mano Explica o porquê é streamer? Ih Como assim, mano? Ai, caralho Ah não O Fal tá cagando, mano Vou fazendo um xixi Ah não, Fal, você tá aqui Boa tarde Eu tava falando do seu... Do seu intestino Do meu intestino? Uhum, uhum Cadê o resto do pente, ô príncipe? Aqui, meu queridão Ah, obrigado, mano Nada Ó Yes Pegou? Eu não sei o que você tá falando, Fal Caralho, Fal Caralho, Fal, você me deu dinheiro? Sumiu Caramba, Fal Você me deu... 80 dólares Na moral Na moral, Fal 80 dólares? Fogo, mano É ingrato Que ingratidão, mano Pelo amor de Deus Alguém já te deu 80 dólares hoje? Puta merda Pior que não, mano Cara, pior que se converter 80 dólares Vai dar em torno de o quê? 12 mil reais, né, mano? É Converte pra Roblox, dá aqui, ó Quase 2 milhões, mano Caralho, mano É... Malconheiro, Bré, plus 5, velho Caralho, eu tava correndo Sem qualquer pretensão De gameplay E aí foi isso que aconteceu Ó, a gente tá indo pro... Ah, tá certo, apartamento Foi açúcar Não sei A casinha tá bonitinha, hein, mano Parabéns aí pro cara que fez ela, mano Né? Tá ousado O Driss, ia pelo sub Já deu rajadão com ela? Então, eu não tive essa oportunidade ainda Eu não dei nem tiro direito Na verdade, eu dei 4 tiros com ela Os 4 tiros eu matei um cara Foi uma bala pra cada Agora o rajadão eu vou dar nos bosses Telo pai Tem gente aqui Tem gente aqui dentro Tem gente vindo também Eu entrei no segundo andar Onde você tá? Ninguém tá fora não, né? Onde você tá? Eu tô do lado de fora Eu tô do lado de fora Tem cara do lado de fora comigo Lá em que lugar? Onde você tá? Eu tô numa moita do lado de fora Onde foi isso? Foi eu, atirei na moita que eu vi um cara parando aqui Não sei se era... Vou entrar no segundo andar Eu tô aqui mirado no fundo Tem cara aqui dentro 100% Eu não sei onde Vou dar o reload, tá? Tá Tem cara do lado de fora também Tentar ouvir Cuidado aí na hora de pular Espera eu me carregar aqui Que eu te dou coisa Tá nadando Foi o terceiro andar, é isso? Tá andando Deu uma cara aqui Mataste? Não Tá andando 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 E aí, Paulo? O que tá acontecendo aí? Eu tô marcando teu corpo aqui Ah, mano, nossa Por isso que eu não gosto desse jogo, tá ligado? Eu não mato ninguém, cara Nicky Hagan, Bria pelos 5 Patrick, Bria pelos 2, joga muito, hein? Você viu, mano? Porra Não era o Julinho, não Qual que era o Nick do cara que te matou? Nem vi, mano, Luan, Gameplays, alguma coisa assim, mano Porra, como que o cara não morreu, velho? Fala pra mim, velho Cara, sabe o que eu vou ter que fazer, Paulo? Hum Eu não sei Nem eu É, pai de barro, Bria pelos sub, Vule, Vule, Bria pelos 3 Artemis, A pelos 2 também E aí, ela só capa? É, só capa que eu tomo, né? Ah, gente Esse jogo é muito triste, cara Esse jogo é muito triste Vai, carrego! Não carrego, cara Que raiva, mano Mudris, você já tinha lido, eu acho Poet Man, Bria pelos 3, mano Fala, não tô muito ocupada com o trabalho Mas só Blackstar e sempre acompanhando Feliz Ano Novo, muita saúde Eu não sei porque tô falando com raiva, desculpa Nossa, cara Gente, não carrego o meu jogo E aí, matou? Matou? Não carrega o meu jogo, mano É 3 caras, mano 3! Mano, quando começam esses barulhos aí No, 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 no Ah, mano, tipo Teclado batendo Eu sei que tá tendo coisa tensa acontecendo É muito bom, mano Começa ele a bater na mesa Assim É porque eu já sei que tem coisa acontecendo lá, mano É muito bom, mano Ah, matei 2 e morri pro terceiro, velho Ah, não acredito Droga Eu ainda tô preso no menu Desde que eu morri, mano Eu tô preso aqui, velho Eu morri pro T3, Gabriel, G É, não, não foi o Gabriel que me matou, não Você matou o cara que me matou, mano Cara, meu jogo Carregou Por 4 minutos pra jogar de skev ainda, mano Foda-se Vou pelado na Factory mostrar o que que faz Cansei, mano Alan Brépolos11 Boa noite, Alan Feliz ano novo, tudo de bom Obrigado, Alan Nossa, parece que eu tava falando sozinho, né Mas é que o nick dele, Alan Gomes Kaique, Brépolos3, mano Muito obrigado João Porto, BrépolosSub também Pedrinho, Brépolos100bits Salve, Alan, seu lindo Muito obrigado, mano Eu também tô preso aqui no menu Ah, desprendi Não, eu tô indo numa Factory rápida aqui de pistola Mostrar como é que se joga, mano Porque não é possível isso Cara, eu tenho um azar nesse jogo, mano Eu tenho um problema chamado burrice Não, burrice não tenho, não Mas azar eu tenho, mano Azar eu tenho Falar a verdade O imposto tem que pagar de quanto em quanto tempo O imposto você tem que pagar todo dia, mano É mentira, mano O imposto você paga se você quiser, cara É uma brincadeira, velho Fica tranquilo, tá Não precisa pagar imposto não, hein Só se você quiser, mano Né Caralho, o cara tá querendo saber quanto tempo paga imposto, mano É, tem gente pagando imposto, hein, mano Matheus já pelo set E a Alazinha ainda tem esperando de você jogar a franquia Stalker Cara, é um jogo que eu quero Eu nunca terminei Stalker Eu já joguei Mas nunca terminei E é um jogo que eu queria jogar um dia em live, cara Mas eu não sei se, tipo Eu não sei, mano Eu tô com preguiça Tá ligado? Nossa, quanta gente pagando imposto, mano Essa é um trailer da Engine nova do Stalker 2 Eu vi o trailer do Stalker 2, mano Da Engine Achei bem bonito, mano Mas é um jogo que eu queria jogar sim, cara Mas eu não sei se eu vou jogar Porque Stalker é um jogo meio Eu não sei explicar É um jogo meio difícil, né, mano De De jogar, tipo, no sentido Sei lá, mano A gameplay eu achava muito durona do Stalker, mano A gameplay das armas Era meio estranho, mano Mesmo com os mods que tinha lá Gente, obrigado a todo mundo que tá pagando imposto Tá, incrível 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 Ai, fiquei com choro Ai, fiquei com choro Ai, pronto, parou Brápolis sub Marley Boss Brápolis sub Também sejam bem-vindos Muito obrigado Ribs Brápolis 6 Ateu Divino Brápolis 4 Amém? Amém, mano O que a gente não acha Cara, não tá achando Factory, hein, Paulo Te falar O que você acha disso? Eu entendo Eu tô na custom Eu vou tentar achar Cair na mesma sala Vamos ver se dá Não, mas você vai jogar disso Eu não tenho esse Kevin disponível Esse é o problema Porque eu morro muito rápido, tá ligado? O personagem do Alan é o Jerry Smith Cara Eu já ouvi esse nome, mas Opa, eu tô desmultado Mas eu não lembro do rosto dele, não, mano Falar a verdade, velho Marlon Brápolis 1 Muito obrigado Luiz Brápolis 5 Barney Pio Brápolis 7 Muito obrigado Pra que preliminares Se você tem Alanzinho jogando Tarkov Já te deixa no ponto Puta merda Que, mano Tá louco Que ponto, mano Caralho, mano Ai, mano Davi Brápolis 13 Aí, cansei de dar mensagem fofa Pra tu não ler Beijão, te amo Ah, mas foi uma mensagem fofa Vai, mano Né? Que live horrível Muito cringe Vocês Ai, eu também acho, cara Muito cringe, né, meu Deixa eu voltar pro meu Reddit aqui, meu Tá muito cringe, mano Ai, velho Tô a bala Ai Como você não morreu, tio? Porra, velho Porra Fala sério, velho Puta que pariu Como que o Avidei Pococani não morre, cara Vai a merda, velho Muito cringe esse cara também, velho Filha da puta, mano Ah, vai Mano, cara Tomou 5 tiros na cabeça, cara Porra Ele só não morreu Porque ele era muito cringe, meu Rafael Rafael Eu também Eu não consigo jogar Eu morro em 10 segundos Essa bosta Ô, Fal, vambora O que você acha, mano? Você já morreu? Caralho, Fal Sai vivo, mano Full loot Que jogada cringe Ai, cara Foi muito cringe, mano Essa jogada, meu Nossa, mano Foi muito cringe, mano Caralho, mano Julinho, brilha pelo 6 Tinha um brega Brilha pelo 6 Estou montado Estou montado Ai, mano Mira muito cringe Para, cara Pô, vou te falar uma coisa Esses caras que usaram Uma silenciada, mano E fica campeirando De longe, velho É É um problema, né, mano É verdade É verdade, meu É verdade Ah, eu vou uma descreve aqui, vai Vou uma descreve aqui, vai Faz o seguinte Hum, hum Vai uma descreve aí Eu vou, eu vou Eu vou Tá tranquilo, mano Ai, mano Já zerou Tetris? Cara É o único jogo Que eu nunca ganhei na minha vida É o Tetris 99, mano JPK Eu brilha pelos bits Muito obrigado, mano É, Luiz brilha pelos 5 Também Cintia brilha pelos E6 É, Marlon já tinha ali, né Eu acho Ai, cara Ô, mano Vocês viram, velho Nossa, mano Esse jogo, às vezes Nossa, cara É por isso que eu paro de jogar Porque é uma incapacidade Que eu tenho Ou é uma capacidade Desse jogo de me machucar Cara, eu acertei 5 vezes A cabeça desse Skev, velho E ele não morreu, cara Tá ligado, mano? Pois é, meu Só a chave de 400 mil Não tem Ah, mano Ah, mano Doeu, doeu, velho Nossa senhora Eu senti meu coração, velho Ai, que horrível Cara, que que foi isso, cara? Mano, onde esse cara apareceu, cara? Nossa, que susto, velho Que eu tomei Meu Jesus Cristo, mano Nossa, velho Ô, esse pegou, viu? Esse Pegou, mano Nossa, mano Que susto, cara Ai Vamos, Falma Então, vambora? Pô, eu to aqui na extração já, mano Não, vambora Vambora Eu to pronto Não, tranquilo Caralho, cara Três Quatro Ah, foi ao Zé A pelo 5 Ah Manda um salve, meus amigos Ah, não, mano É o Kiko de novo, cara Ô, na moral, gente Essas piadas aí de nome aí, mano É muito 95 É muito cringe, meu Como eu diria o cara aí, mano É muito cringe, meu Pelo amor de Deus, mano É, puta Eu não tenho nem arma mais pra usar, Falma Infelizmente, mano Falar pra você, velho Tá difícil, velho Tá difícil, a vida Tá difícil Tá difícil Falar pra você que tá difícil A vida não tá fácil Acabou tudo que eu tinha Não, tá fácil Tá difícil Não, não Tá difícil Tá difícil Eu tenho só Eu tenho um coletão Cara, eu vou com esse coletão, mano Já diria a minha avó Pega lá, vó, lá Senta no pudim Você falou isso ontem, né, Paulo? Você gosta de falar essa frase, né, eu acho Eu falei isso ontem? Falou, falou, é, então Falou, falou Ah, minha avó tem bons ensinamentos Tem, ficou Eu vi, eu vi Eu percebi Ficou marcado, né, mano? Ai, cara Cara, esse jogo me dá um desânimo Pior que Tem hora que Tomou uma Nossa, cara Eu fico muito chateado Jogando isso, velho Muito Mano, é que assim Quando você faz uma Uma franga aqui Boa Que você sai com uma adrenalina É, quando você sai vivo Você fala Caraca, mano Nossa, é, é Daí você morre e você fala Putz Que droga Eu não falo que droga Mas eu falo isso mesmo também Bom, eu tô pronto Eu tô peladinho aqui, mano E sei lá, velho Vamos em qualquer lugar aí Que você quiser Tanto faz, mano Eu não vou Eu vou morrer mesmo De qualquer jeito Você não tem nenhuma outra missão Em outro mapa? Ah, Falou Você quer um escondido, mano? Não que eles Alguém tem isso de snipando Tá ligado? Mas só Tá ligado? Vamos, vamos Escondido, vamos Eu não tenho missão Em outro mapa Esse é o problema, Falou Eu tenho só essas missões, mano Entregar escopê T-1000-133 Levar saleua Encontrar carga valiosa Ah, eu tenho uma na Woods Mas se tem um mapa Que eu gosto menos Que a Woods Não existe Porque os caras Só me matam Dos morros Nesse mapa aí, mano Eu não gosto, mano Esse mapa é tenso Tem que ir uma labzinha Pra animar Nossa, é meu sonho, velho Maria Zé com o Sun Não vai jogar com mais hoje? Vai, cara Deve, deve, deve Deve tá jogando Fif Fifinha? Fifinha Tô preso no lobby aqui, mano Não carrega nunca Ai, Falou Olha Fala, e se eu levasse pra você Uma SKS com mira? Não precisa, Falou Não precisa Não precisa Não precisa Não Você quer levar Você pode trazer Você quer? Pode trazer, então Eu aceito Pra ir na Woods Woods Não Segredo Ninguém sabe Que mapa a gente vai Então não traz não A gente vai me mandar no zap Sai, me mandar no zap Ah, vou Tá Tá bom O que que eu vou fazer? Eu te espero Ou eu vou uma sozinha aqui Pra perder os itens Que eu já tô pouco? Cara, eu tô Só esperando carregar o lobby aqui Não tá osso? É Ah, mano Ah, Alan Vou comprar sanduba Que é um Nossa, velho Nossa, pior que eu tô afim De comer hambúrguer, cara Ai, hambúrguer é um negócio Que eu gosto muito, velho Por mim eu comer todo dia Pena que você comer muito Você morre, né Pode entupir suas veias, né, mano Eu não gosto Nossa, cara Mas eu queria Tinha que inventar uma pílula Logo pra comer infinito Sem morrer Eu não sei acontecer com o meu jogo Eu vou ter que reiniciar Eu vou uma Factor sozinho Foda-se Yes É isso Vambora Acabou Isso serve pra tudo? Não, cara Se você comer alface Pra muito Você não morre, tá ligado? Né? Morre sim? Lógico que não, cara Se você comer muita alface Você não vai entupir sua veia Porque alface Não faz mal, né, cara Não tem gordura É gordura? Sei lá, mano Tudo em excesso faz mal? Ah, cara Vamos com calma, né, mano Se eu beber muita água Puta, talvez eu me afogue, né Então é verdade Talvez faça mal mesmo É, faz mal beber muita água, acho Mas, mano Sei lá, cara Tipo, tem coisas que faz mais mal Do que outras, né, mano Tipo, hambúrguer faz mais mal Do que você comer um frango Puro Um franguinho Um franguinho Comer um franguinho ali Um peito de frango É mais light Do que um hamburgão Giant, tá ligado? Né? Então eu, né Enfim Eu gostaria de comer um hamburgão Todo dia gigante Frango cru? Não, de preferência não, né Aí você pega salmonela, né Não pode pegar salmonela Cartola, Brea Plus 4 É, quem que eu pulei? A gente pulei alguém Gambá Preto, Brea Plus 3 Um Gambá Te mandando um abraço virtual Pra você, Alanzi E vocês são foda chat Obrigado, Gambá Um abraço, mano Ai, mano Além de gastar mais energia De digerir o alface Do ganhar Em overdose de vitamina É? Cara, eu não entendi Eu entendi que você quis ser ajudante Mas eu não entendi Que você quis ter com isso, mano Vamo, Fal Vambora Vambora, Fal Vambora Ah, tô te esperando aqui, mano Tô de Valzinho Tchau